E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, hoje eu estou trazendo um vídeo sobre cirurgia, né, bucomaxilofacial. A gente vai estar falando aí sobre a dificuldade de extração do terceiro molar, sobre os fatores que influenciam nessa dificuldade de extração, que vão fazer com que a extração seja mais fácil, seja mais difícil, tá? Então, a gente vai estar falando de classificação de Winter, de classificação Pell e Gregory, porque esses temas, né, é muito importante tu conhecer tanto para a prática clínica, né, tu pegar ali uma radiografia panorâmica, tu saber, né, o que que tu vai ter pela frente quando tu for fazer a cirurgia de extração do terceiro molar. Então, é essencial que tu conheça esses fatores que influenciam na dificuldade e essas classificações. E é sobre isso aí, né, que a gente vai estar conversando hoje nesse vídeo aqui. Mas só antes de começar o tema desse vídeo, né, eu queria falar rapidinho aqui, tá, bem rápido, sobre um projeto que eu lancei faz pouco tempo aqui na internet, o Arriba Dentista Premium, tá? É uma campanha na Apoia-se, onde tu tem acesso semanal, né, a posts com questões resolvidas de concurso, a tabelas resumidas, a sorteio de livros e também a uma prova de concurso resolvida semanalmente em vídeo, tá? E sem falar que eu ainda faço uma seleção de artigos, né, dos assuntos, das provas, pra que tu consiga se aprofundar nos temas, tá? Então, o conteúdo de lá tá muito legal e pra estudar comigo no Arriba Dentista Premium é só tu clicar no link que vai ficar na descrição. E também tu pode fazer o download dos slides que eu tô usando nesse vídeo aqui, tá, que com certeza vai te ajudar muito aí nos teus estudos. Então, clica no link que tá no primeiro comentário e tu faz o download ali desse material. Mas, vamos pro vídeo, então. Vou dar uma pequena introdução aqui, né, sobre o tema, uma introdução mais geral. E depois a gente vai falar aí, né, sobre as classificações de Winter e de Power Gregory, que são assuntos, né, que, como eu falei, é importante que tu entenda eles, porque, além da prática clínica, né, eles são bastante cobrados em provas de concurso. E, bom, tu que é dentista já, ou que ainda tá na faculdade, tanto faz, tu sabe que extrair um terceiro molar não é algo fácil, né? Então, às vezes, extrair um dente anterior que tá ali com uma fixação periodontal não tão boa é algo tranquilo. Eu já fiz esse tipo de procedimento. Extrair molar superior também é algo tranquilo de fazer. Já os molares inferiores, né, é algo que traz alguma dificuldade aí pra gente, por causa da densidade óssea da mandíbula. Mas não tem nada mais complicado, né, nada mais difícil aí do que a gente extrair um terceiro molar. Só que existem terceiros molares que a gente consegue extrair de forma tranquila, porque a gente só precisa fazer a incisão e a luxação desses dentes. Só que existem outros terceiros molares, né, que vão exigir etapas complementares durante a cirurgia, como, por exemplo, uma osteotomia, uma odontosexão, tá? Um cuidado extra, porque esse dente tá perto de alguma estrutura anatômica. Então, a necessidade desses procedimentos devem ser avaliadas e também vão aumentar, né, ou diminuir a dificuldade do teu procedimento. E aqui nesse slide eu tenho quase todos os fatores que influenciam na dificuldade de extração do terceiro molar. Então, a dificuldade de extração vai variar de acordo com o tamanho da coroa do dente. Coroas mais volumosas, né, são mais difíceis da gente extrair, são dentes que são mais difíceis, né, da gente extrair. Dentes com uma morfologia radicular alterada, né, como, por exemplo, um siso que tem uma dilaceração muito grande. Isso também vai dificultar o nosso procedimento cirúrgico, tá? É muito mais difícil a gente tá fazendo a extração desses dentes. Outra coisa que vai influenciar na extração vai ser a angulação do dente. E a angulação do dente, né, como tu pode ver no slide, ela é avaliada pela classificação de Winter. A relação com o ramo mandibular e a profundidade de impactção também são dois fatores bastante importantes, tá? E ambos também são avaliados de acordo com a classificação Pell e Gregory. E também vão ter outros fatores, né, que vão influenciar nessa dificuldade de extração. Como, por exemplo, né, a dificuldade de acesso à região, né, ao campo operatório. A densidade óssea, o tamanho do capuz pericoronário, a profundidade com estruturas anatômicas, né, como, por exemplo, o nervo alveolar inferior e o seio maxilar. E a proximidade do terceiro molar com o segundo molar, né, isso também pode estar dificultando a nossa cirurgia. E, claro, pra te ver se essa cirurgia é a extração do siso, né, ela vai ser difícil ou não. Tu tem que analisar todos esses fatores. Então, por exemplo, a classificação Pell e Gregory, ela vai te ajudar a determinar a dificuldade de extração. Mas é interessante que tu junte essas informações da classificação Pell e Gregory com todas as outras, né, que eu te falei agora pra te chegar e conseguir prever, né, como vai ser essa tua cirurgia da melhor maneira possível. Então, agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a classificação de Winter. É uma classificação bem tranquila aí pra gente tá entendendo, né. Como eu falei, a classificação de Winter vai ser referente à angulação do terceiro molar. Mas só botando em termos, né, porque isso pode ser cobrado, inclusive, em prova de concurso, né, a classificação de Winter refere-se à orientação do longo eixo do terceiro molar incluso em relação ao segundo molar vizinho. E como a gente tava conversando, né, no início do vídeo, essa classificação de Winter, né, vai ser um dos tópicos que a gente vai avaliar pra gente verificar a dificuldade de extração do terceiro molar e a necessidade de procedimentos, né, de etapas extras na nossa cirurgia, como a osteotomia e a odontosecção. E a classificação de Winter vai se dividir principalmente em sete níveis, tá, pessoal? Então, a gente vai ter o nível 1, que é um dente vertical, como tu pode ver aí na imagem, né, A gente pode ter os dentes mesiangulados, que tu pode ver na figura 2, os dentes distangulados, com a coroa voltada ali, né, em direção ao ramo mandibular, que tu pode ver na imagem 3, os dentes horizontais, que tu pode ver na figura 4, os dentes com vestíbulo versão, né, que a coroa tá virada pra vestibular. Inclusive, a gente pode ver um dente com vestíbulo versão, né, na imagem do slide anterior. A gente também vai ter os dentes com língua versão, que a coroa dele é voltada em direção ao lingual. E os terceiros molares invertidos, né, que ele nasce de ponta cabeça. Então, os terceiros molares invertidos é algo bem diferente, né, igual os dentes com língua versão, vestibular versão, quando a gente olha isso na radiografia, a gente chega a ter até uma surpresa, né, quando a gente vê esse tipo de dente. Então, a classificação de Winter é referente a só isso, tá, basicamente, ela vai se referir, né, à angulação dos terceiros molares. Normalmente, na mandíbula, tá, nos dentes inferiores, os terceiros molares distrangulados são mais difíceis da gente extrair, seguidos pelos terceiros molares verticais. Então, a gente olha, às vezes, né, a radiografia ali bonitinha de um terceiro molar vertical, a gente, ah, isso daqui vai ser fácil, vai ser tranquilo. E quando tu vê ali na hora da cirurgia, tu tá suando, né, eu já passei por algumas situações assim, onde eu achei que ia ser tranquilo, extrair o terceiro molar vertical, mas, às vezes, não é, tá, então é bom tu te preparar bem pra cirurgia também, desses dentes, né, que estão nessa angulação. Em relação aos terceiros molares superiores, né, os sisos que estão mesiangulados são mais complicados da gente extrair, porque pra extração desses dentes, né, a gente deve remover o osso da região posterior do tuber da maxila. E esse osso, ele costuma ser mais denso, então a remoção dele e a expansão desse tecido ósseo é um pouco mais complicada. E ainda pra região superior, né, os dentes distrangulares e verticais, eles costumam ser mais fáceis da gente extrair, né, ao contrário da região inferior, que os verticais, né, e os distrangulares são mais difíceis. Mas agora a gente encerrou de vez a classificação de Winter, tá, pessoal? E a gente vai pra classificação Pell e Gregory. Como a gente viu antes, a classificação Pell e Gregory vai classificar os terceiros molares de acordo com duas coisas. A profundidade de impactão desses dentes e a sua relação com o ramo mandibular. Então, a relação com o ramo, ela vai ser registrada pelos números, números 1, 2 e 3, e a profundidade de impactão é registrada pelas letras A, B e C. Então, agora, nesse slide aqui, a gente tem três imagens, né, que mostram os três posicionamentos possíveis do terceiro molar inferior, né, em relação ao ramo mandibular. Então, na classe 1, a coroa do terceiro molar, né, no tamanho, no diâmetro mais distal dela, ela vai estar completamente à frente da borda anterior do ramo mandibular. Na classe 2, a coroa do terceiro molar vai estar parcialmente dentro do ramo mandibular. E na classe 3, né, toda a coroa do terceiro molar vai estar localizada dentro do ramo mandibular. Então, bem fácil, bem tranquilo pra te gravar, tá? Tu sabendo disso, tu consegue matar praticamente qualquer questão de prova de concurso sobre essa classificação, né? Mas, então, a classe 1, da classificação Pell e Gregory, é um terceiro molar totalmente fora do ramo, a classe 2 parcialmente dentro do ramo, e a classe 3, esse dente vai estar totalmente dentro do ramo mandibular. E agora a gente chega, né, no segundo fator analisado pela classificação Pell e Gregory. E como a gente não tem um ramo mandibular na maxila, né, é claro, os dentes superiores, eles não podem ser classificados, né, pelos números da classificação Pell e Gregory. Mas os cisos superiores, eles podem ser classificados, né, em A, B ou C, né, de acordo com a profundidade de impactção. E essa classificação dos dentes superiores, né, pela letra, é possível também porque a profundidade de impactção, né, ela avalia o posicionamento do terceiro molar em relação ao plano oclusal do segundo molar. Então, isso é muito importante também, tá? Repetir mais uma vez. As letras da classificação Pell e Gregory, elas determinam o posicionamento do terceiro molar em relação ao plano oclusal do segundo molar. Então, a gente vai ter um terceiro molar classe A quando a superfície oclusal do terceiro molar vai estar no mesmo plano oclusal do segundo molar, como tu pode ver nas imagens aí, né, que estão nesse slide. A classe B é aquela onde a superfície oclusal do terceiro molar vai estar entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. Então, o nível terceiro molar, né, da coroa vai estar mais ou menos no meio aí da coroa desse segundo molar. E a gente vai ter uma classe C quando a superfície oclusal do terceiro molar vai estar abaixo da linha cervical do segundo molar, que é o nosso caso, né, mais complicado aí da gente extrair, porque normalmente esses dentes têm contato aí com o nervo alveolar inferior ou eles têm uma porção deles, né, dentro do seio maxilar. Então, pela classificação Pell e Gregory, os dentes inferiores, eles podem ser classificados, né, como A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, enquanto, né, os dentes, os terceiros molares superiores, eles podem ser classificados em A, B ou C. E como eu já falei várias vezes nesse vídeo aqui, a classificação Pell e Gregory é algo muito importante pra te analisar, né, e vai te ajudar a verificar a dificuldade de extração terceiro molar. E só uma coisa que eu esqueci de falar, a classificação Pell e Gregory, pela profundidade, né, vai meio que determinar a quantidade de tecido ósseo que a gente vai ter acima da coroa do terceiro molar. É mais uma coisa muito importante aí pra te estar anotando, né, e pra te estar lembrando também. Mas, então, pessoal, por hoje era isso. Acho que o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais rápido, né, mas eu espero que o meu conteúdo tenha feito sentido pra você. Se você fez, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários. E muito obrigado por ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Me acompanha também e vai estudar comigo lá na Ribana Xista Premium. O material de lá é bem exclusivo, bem legal, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!